Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Juliane e moro aqui no Japão. E hoje é segunda-feira, dia 26 de setembro. Agora são exatamente 1h30 da tarde. E a gente tá indo ali em Matsui, que é a capital de Shimane. A gente vai renovar a carteira de motorista do maridão, né? Então, acabamos de passar ali no combine, né? Pra pegar uma água, né? E um energético. E o maridão achou ali uma Fanta misteriosa, ó. Uma Fanta nova aqui do Japão. Essa aqui, provavelmente, eu acho que não tem no Brasil, não. É a Fanta Blue, né? Azul. E eu vou experimentar pra saber o gostinho dela, né? E a bebezinha tá aqui do meu lado, ó. Acordadinha ainda. E vai acompanhando aí, já deixa aqui de like. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, né? A gente vai mostrar como que faz pra renovar a habilitação pro Japão. Tá aqui, ó. Vou experimentar agora. Hum, é gostosa, hein? Gostinho bem diferente. Bem docinho, assim. Quer experimentar? O que que você achou? Parece tutti-frutti, sei lá, mix de fruta, né? Aí, Fanta Mistério. Blue. Blue. Elbow. Fanta Mistério. Aí aqui, esse prédio aqui, ó, já é o Menkeo Center, né? Que é o... como se fala no Brasil? Detran? Detran, é. Como se fosse o Detran. É esse prédio aqui, ó. Fica aqui em Matsui. E aí, vai fazer a renovação da habilitação, né? Tem que assistir uma aula, né? É, duas horas. Duas horas de aula. E aqui é cheio de polícia. Aqui só tem polícia. Só tem polícia, né? É da polícia. Aí é só entrar aqui, ó. Deixar o carro aqui no estacionamento. Qualizante? Né? Tira a prova aqui, né? É, não paga nada aqui o estacionamento. Só deixar aqui o carro. E lá dentro, né? E lá dentro, né? Pagar as taxas lá. Apresentar a habilitação. E o Hagak, né? Que ele recebeu, que é uma carta, né? De notificação. Pra... Pra renovar. E fica aberto até as quatro da tarde. E fica aberto até as quatro da tarde. Eしょ? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Aí aqui é a entrada Passar um álcool aqui Aí a gente chegou Entregou o Hagaki ali Naquele balcão ali E já A mocinha já deu uma senha aqui Pra guardar Pra poder pagar a taxa ali E começar a fazer a aula Aqui na frente já é o senhor Pra fazer a aula É o palestrante Esse senhorzinho com uma pasta É o que vai ser o palestrante Olha lá na frente também Várias salas Aí tem outros ali Um senhor também Bem grande aqui Aí tem que fazer o exame de vista Lá na frente também Primeiro De audição De audição E de pista também Deu 5 mil né Não, tá falando Negócio da polícia Pra pagar Aí tem uma taxa Que eles cobram Se quiser participar Pra ser membro Da polícia Pra ajudar Em casos De algumas ocorrências Que tem Que acontecem Nas ruas Aí se quiser Tem uma taxa Que paga Pra poder participar Só que aí Não é obrigatório É só quando acontece Algum acidente Aí se você estiver Na rua E Pra avisar a polícia Que aconteceu Esse acidente É tipo Um apoio à polícia Deu 5 mil Mais ou menos Ela falou pra ir lá No número 5 Aí como já pagou lá A taxa De renovação Que é 3.850 Na verdade Aí Ela dá esse papel Aqui Pra preencher Tá tudo em japonês Mas tem uma tradução Em português Parece Que ela falou Aí preenchei Depois fazer o exame De vista E o de audição Aí O maridão Já entrou ali Na sala Na número 2 E já tem Um instrutor lá Explicando E ele vai assistir A aula De duas horas São várias salas Que tem aqui Oh Agora 3.30 Falta meia hora Pra acabar a aula Né Aí Eu vou pegar um café Pra me tomar Tá me dando fome Aí tem essas máquinas Aqui Aí Aqui tem Suco Chá Café Tudo gelado Esse daqui Aí aqui tem Café quente E tem gelado Também Quando é azul Quando é azul É porque É gelado Ice E quando é quente É hot Vermelho Né Aí aqui tem mais Aí eu quero tomar Um chocolate Gelado Tem esse daqui Ó Vou experimentar Esse aqui É 130 Daí aqui Eu tenho Uma moeda De Hiakuen Né De 100 E Três moedinhas De 10 Ienes Né Então Comecei 130 Aí eu vou Colocar aqui Na máquina Mostrar pra vocês É só colocar aqui E apertar Qual que eu quero Aqui escolher Né Aí já Cai aqui Embaixo Isso aqui É gelado E experimentar Pra ver se é bom E ali ó Já até fechou Porque Como é até Quatro horas Aí agora Não Não vai ter mais Ninguém Pra fazer aula Né Só os que O pessoal Que já tá aí Mesmo fazendo E vamos voltar lá Que o papai Tá terminando a aula E aqui também Pra quem Vai tirar A carta Do zero Né É A carta japonesa Aí O pessoal Vem pra cá Também Fazer a aula Tem um pessoalzinho Lá Acho que tá tirando Do zero Lá em cima Daí pessoal Deixa eu mostrar Aqui pra vocês Ó Aqui tem Os carros Policiais Não sei se vai dar pra ver Aí no vídeo As viaturas De polícia Aqui do Japão Olha como que é Bem diferente Né E ali Na frente É o lago Um dos maiores Lagos aqui do Japão Que é o Shinji Né Que fica aqui Em Matsui Terminou a aula Terminou Aí furou a carteira antiga Agora sim Agora é azul Né Agora é azul Passou a A nova Habilitação Renovada Aí a próxima Vai ser ouro Né Duas horas depois E a gente já tá aqui fora É ali É a pista Pra quem Vai fazer aula prática Né Aí como é renovação Não precisa É só assistir a aula Teórica mesmo E agora a gente vai embora Foi boa a aula Demorou né Foi rapidinho né Duas horas Ainda bem que eu renovei a minha No começo do ano Mas é isso aí Não tem segredo Só vinha Só vinha assistir a aula Inovação é rapidinho Não precisa nem fazer aula prática Não precisa baliza Nada Só ouvir E é isso aí Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Que tenha ajudado aí vocês E o Né Pessoal que vai renovar a carta Diretamente de Matsui Menkel Center Valeu pessoal Nóis Tchau Tchau Tchau